Olá, tudo bem? Sou Alfredo Oliva, sou professor universitário e quero voltar a falar de Byung-Chul Han. Eu quero continuar analisando o livro Psicopolítica e hoje eu me dedico ao capítulo O Amável Grande Irmão, o Big Brother, o amoroso Big Brother. Esse livro de Byung-Chul Han, que é um filósofo asiático, nascido na Coreia do Sul em 59, que vive na Alemanha desde a juventude e que é um ensaíço sobre o mundo contemporâneo, é escrito na Alemanha, publicado em 2014 na Alemanha, traduzido em 2018 pela editora Aine aqui no Brasil e eu trabalho com uma versão eletrônica que está em espanhol e que é de 2021. Eu me dedico hoje ao capítulo 8, O Amável Grande Irmão, o Big Brother. E ele vai falar, claro, sobre vigilância. Ele vai fazer uma menção a Orwell, sobre o estado vigilante, tal como é retratado na literatura de George Orwell. E ele diz assim, assim também se elimina o conceito de liberdade. E este se distingue substancialmente do panóptico digital, que faz uso excessivo da liberdade. Então ele está citando que na literatura do George Orwell existe um estado, um Big Brother, um estado vigilante, que limita a liberdade das pessoas. E ele está contrapondo a essa figura do estado vigilante, do estado que se contrapõe à liberdade das pessoas, que limita a liberdade das pessoas. Ele está contrapondo isso ao que ele chama de panóptico digital. Então lembrando que o panóptico era um modelo arquitetônico de vigilância prisional e que foi explorado pelo filósofo francês Michel Foucault como uma metáfora da sociedade de vigilância contemporânea. O que o Byung está dizendo é que nós temos o nosso panóptico funcionando na atualidade, mas ele não é um panóptico que vigia as pessoas de fora para dentro, que coage as pessoas a não fazerem coisas erradas, vamos assim dizer. Existe hoje o panóptico digital. E o panóptico digital, ao invés de coibir a liberdade, ao invés de limitar a liberdade, o panóptico digital explora a própria liberdade das pessoas. Como é que ele faz isso? Ele está chamando de panóptico digital a vigilância que é exercida sobre cada um de nós na atualidade por intermédio dos smartphones, por intermédio dos computadores, por intermédio de inteligência artificial. Quer dizer, nós vamos sendo escaneados internamente, então à medida que eu vou navegando na internet, seja através de um computador ou através do meu smartphone, eu vou deixando os meus rastros, esses rastros, esses dados vão sendo captados e vai sendo construído o meu perfil como pessoa, como consumidor, meu perfil político, meu perfil social, afetivo. E depois, claro, isso tudo é explorado em benefício do capital, é explorado em benefício da política na atualidade. Então, essa liberdade que a gente tem de navegar onde quer, de fazer o que quer, oferece através da liberdade material para as pessoas nos explorarem, é sobre isso. Depois ele diz assim, o estado vigilante de Orwell, com as suas telas gigantes, as suas telas de TV e câmaras de tortura, se distingue substancialmente do panóptico digital, com internet, smartphone e o Google Class, aquele óculos que você coloca e que funciona por comando de voz. Nelas, domina a aparência de liberdade e comunicação ilimitadas. Quer dizer, essa citação só se sobrepõe à explicação que eu acabei de dar para a citação anterior. Quer dizer, em Orwell você tem um estado vigilante, na atualidade você não tem um estado vigilante, você tem um estado que promove a liberdade. E esse estado que promove a liberdade, explora a própria liberdade em seu benefício, usando os dados das pessoas para exercer domínio sobre elas. Depois ele passa a falar sobre panóptico digital neoliberal. Ele diz, a técnica de poder do regime neoliberal, ele está se referindo a essa fase do capitalismo, a fase mais recente. Às vezes a gente fala em capitalismo industrial, depois em capitalismo financeiro e capitalismo neoliberal, capitalismo digital, para designar a atualidade, o atual momento do capitalismo. Então ele diz, a técnica de poder do regime neoliberal não é proibitória, protetora ou repressiva, mas sim prospectiva, permissiva e projetiva. Em vez de trabalhar com repressão, essa fase do capitalismo trabalha com a exploração da própria liberdade, explorando aquilo que ele mesmo prescreve para as pessoas, estimula as pessoas a comprarem smartphone, televisão, computadores. Então ganha à medida que você se torna consumidor de todos esses produtos, mas também usa esses produtos para continuar promovendo o consumo e inclusive para poder controlar modos de pensar, gostos e por aí vai, dos seus próprios cidadãos. Ele diz, o Big Brother bentaminiano é invisível, mas onipresente na cabeça dos reclusos. Então ele está se referindo aqui a um modelo arquitetônico de Jeremy Bentham, que é um modelo literal de um sistema prisional, mas que o Foucault usava esse modelo prisional como metáfora da sociedade. Ele diz que a sociedade de vigilância atingiria a sua plenitude quando não fosse mais necessário que as pessoas fossem vigiadas e fizessem aquilo que é certo apenas porque estão achando que estão sendo vigiadas. Eventualmente elas estariam, mas eventualmente não. Então como você não sabe quando está sendo vigiado ou não, você sempre está com medo e faz aquilo que é correto. Mas ele diz, no panóptico digital, ninguém se sente realmente vigiado ou ameaçado. É interessante isso, né? Porque nunca tivemos meios técnicos tão eficazes para que sejamos vigiados e, no entanto, nós nunca nos sentimos tão livres quanto estamos nos sentindo na atualidade. Então existe um paradoxo aí, né? Quer dizer, quanto mais se explora, mais também se consegue passar a dimensão de que nós não estamos sendo explorados, não estamos sendo vigiados. E por isso o poder na atualidade é tão eficaz, né? Porque anteriormente a gente precisava... A própria presença do vigilante fazia parte da estratégia de vigilância. Agora não. Some a figura do vigilante e ainda assim a gente está sendo vigiado. Existe uma função anônima, impessoal que nos vigia. Então isso dispersionifica a vigilância e dá a impressão que a gente não é vigiado por ninguém. Mas, na verdade, a gente está sendo mais vigiado do que sempre foi. Comunicação, né? Depois ele diz, comunicação e controle coincidem totalmente. Cada um é o panóptico de si mesmo. Quer dizer, cada um de nós contribui para a nossa própria vigilância, né? À medida em que eu vou navegando, vou deixando os meus rastros de navegação. Então, por isso que o capitalismo neoliberal é tão eficaz, né? Porque ele conta com a colaboração das próprias pessoas que estão sendo exploradas, né? E isso, de fato, é genial. Bom, espero ter ajudado a esclarecer mais um capítulo de Byung-Chul Han. A gente volta ainda para analisar outros capítulos desse livro tão rico, tão importante. Um abraço e até lá! Um abraço e até lá!